Título Nota do Editor Inglês A presente tradução inglesa, embora baseada na de 1925, foi amplamente reescrita. Este artigo, juntamente com o seguinte, Luto e Melancolia, parece ter sido escrito num período de 11 dias entre 23 de abril e 4 de maio de 1915, só tendo sido publicado dois anos depois, como transparece em seu título, essencialmente uma aplicação do esquema teórico recém-formulado de Freud, as hipóteses apresentadas no capítulo 7 da interpretação de sonhos termina, porém, por se transformar no exame dos efeitos produzidos pelo estado de sono e sobre os diferentes sistemas da mente. E esse exame, por sua vez, se concentra principalmente no problema da alucinação e numa investigação do modo como, em nosso estado normal, somos capazes de distinguir entre a fantasia e a realidade. Freud se ocupou desse problema desde os primeiros tempos. Muito espaço foi dedicado a ele em seu projeto de 1895. Freud, 1950, especialmente na parte 1, sessão 15-16, e na parte 3, sessão 1, e a solução por ele proposta, embora enunciada numa terminologia diferente, se assemelha visivelmente à Freud. Formulada no presente artigo, abrangia duas linhas principais de pensamento. Freud argumentava que, por si mesmo, os processos psíquicos primários não estabelecem qualquer distinção entre uma ideia e uma percepção. precisam em primeiro lugar ser inibidos pelos processos psíquicos secundários que, por sua vez, só podem entrar em ação onde há um ego com reserva suficientemente grande de catexia capaz de suprir a energia necessária para acionar a inibição. A finalidade da inibição consiste em dar tempo para que indicações de realidade cheguem do aparelho perceptual, mas, em segundo lugar, além dessa função inibidora e retardadora, o ego é também responsável por dirigir as catexias da ação para um mundo externo, sem as quais as indicações da realidade não poderiam ser observadas. Em a Interpretação dos Sonhos, 1900, a função da inibição e da demora voltou a ser objeto de insistência como um fator essencial no processo de julgar se as coisas são ou não reais, tendo sido novamente atribuída ao processo secundário, embora o ego já não fosse mencionado como tal. A outra importante apreciação do assunto por parte de Freud está em seu artigo sobre The Two Principles of Mental Functioning, 1911, onde pela primeira vez empregou a expressão Teste da Realidade. Mais uma vez aqui, a característica de Delonga do processo foi ressaltada. Embora a função da atenção tenha passado a merecer maior consideração, foi descrita como sendo um exame periódico do mundo externo e relacionada particularmente aos órgãos do sentido à consciência. Essa última faceta do problema, o papel, desempenhado pelos sistemas PCPT e CS, que é principalmente examinada no artigo a seguir. Contudo, o interesse de Freud pelo assunto, de modo algum, se esgotou com a presente apreciação. Em Group Psychology, em 1921, por exemplo, atribuiu o trabalho de teste da realidade ao ideal do ego, uma atribuição que, no entanto, retirou logo depois, numa nota de rodapé no início do capítulo 3 de The Ego and the Id, 1923, e agora, pela primeira vez desde o início de projeto, o teste da realidade foi definitivamente atribuído ao ego num exame mais posterior ainda e particularmente interessante do assunto no artigo sobre negation. Negation, não sei como ler essa palavra, negation, ou negation, é N-E-G-A-T-I-O-N, 1925, demonstrou-se que o teste da realidade depende da estreita relação genética do ego com os instrumentos da percepção sensorial. Naquele artigo também, bem como no final do trabalho quase contemporâneo sobre o Mystic Writing Pad, 1925, havia outras referências ao hábito do ego de emitir catexias exploratórias periódicas para o mundo exterior, evidentemente uma alusão em termos diferentes ao que fora originalmente descrito como atenção, mas em negation, Freud levou ainda mais adiante a análise do teste da realidade e rastreou todo o decorrer do seu desenvolvimento até chegar às relações objetais mais antigas do indivíduo. O crescente interesse de Freud pela psicologia do ego, em anos ulteriores, e isso levou-o a um exame mais detalhado das relações do ego com o mundo externo em dois breves artigos, 1924b e 1924e, publicados logo após o The Ego and the I.G. Examinou a distinção entre a relação do ego com a realidade em neuroses e psicoses e no artigo sobre fetichismo, 1927, apresentou seu primeiro relato pormenorizado de um método de defesa do ego, Verleugungen, que seria algo como repúdio ou negação. Que anteriormente não fora claramente diferenciado da repressão e que descrevia a reação do ego a uma realidade externa, intolerável. Esse tema foi mais desenvolvido ainda em alguns dos últimos escritos de Freud, particularmente no capítulo 7 da obra póstuma Esboço de Psicanálise, 1940-1938.